Olá amigos da Sublimação, mais um vídeo da fortúria e o vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre é rentável trabalhar com personalizados? Então essa é uma dúvida bastante comum para quem está querendo começar o negócio e aí a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Antes de começar o vídeo, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal e ativa o sininho todo dia de segunda a sexta, tem vídeo novo, a gente está publicando todo dia um vídeo novo, então se você quer acompanhar os nossos vídeos, quer estar acompanhando as dicas, ativa o sininho porque aí você vai receber a notificação aí do YouTube que tem nova postagem e aí você fica por dentro aí das novas dicas. Lembrando que todos os produtos que a gente mostra aqui nos vídeos, todos eles, não só nesse vídeo, mas em todos, a gente vende aqui, tanto na nossa loja física, nossa loja virtual ou pelo nosso WhatsApp. Nossa loja física fica na Bidia de Carvalho número 362 Madalena Recife Pernambuco. Não temos filiais em outros cantos, tá? É só aqui. A loja virtual, se você não é de Recife, a gente despacha para o Brasil todo, transportadora ou correios, www.fortuna.com.br barra loja, tá? Lembrando que os equipamentos, impressora, prensa, a gente parcela em 12 vezes sem juros. Pelo site, esse parcelamento é com juros porque é pela intermediadora, PagSeguro ou Mercado Pago. Então, lá pelo site a gente não consegue parcelar sem juros, mas se você quiser comprar sem juros e não é aqui de Recife, não pode vir aqui na loja, você faz a compra pelo nosso WhatsApp, tá? Ou pela... aqui, pessoalmente, tá? Você vem, entra em contato com os vendedores que a gente manda um link para você, você passa o cartão diretamente pelo operador de cartão e aí não tem a cobrança de juros que você consegue parcelar em 12 vezes aí sem juros para você. Beleza? Vamos lá, ó. Eu estava batendo papo ontem com uma funcionária minha de um outro negócio que eu tenho, que eu até falei já aqui alguns vídeos atrás, tá? E surgiu esse assunto de personalizar a caneca, né? O vídeo é sobre personalizados, mas o mercado, mais da metade dele é esse aqui, caneca, né? O grosso do mercado de personalizados é a caneca. E a pergunta dela fez Isso dá dinheiro? Que é uma pergunta extremamente comum para quem não conhece o negócio e quer... e está pensando em empreender, tá? Essa é uma dúvida, acho que 10 entre 10 pessoas que estão querendo empreender e estão procurando um negócio para empreender, tem, tá? E aí a intenção do vídeo é tentar explicar e conversar a respeito, tá? Veja só, hoje uma canequinha dessa é vendida em torno aí de seus 25 reais, tá? É um preço baixo hoje para o que o mercado vende, tá? Tem gente vendendo a 50, a 40, isso depende muito do ponto de negócio que você está colocando Qual é o local, se é num shopping, se é num bairro nobre Depende muito de qual segmento você está atuando Que às vezes é um segmento que só você atua O cara quer o segmento geek, o outro é grupo de motoqueiro, o outro é gospel Você vai ter aí N segmentos para você explorar Fazer parceria com alguns ícones de alguns segmentos e aí começar a vender, tá? Então depende muito o valor que você vai vender De acordo com o segmento que você vai atuar E o ponto da sua loja, caso você tenha uma loja física Isso vai influenciar bastante Por exemplo, a venda pela internet, só para aqui para o bairro O valor é X O cara que vende num shopping de bairro nobre Ele tem um custo muito maior E esse custo é repassado no produto Você sabe que se eu for comprar no centro da cidade um produto Ele é mais barato do que se eu for comprar num shopping Por quê? São custos diferentes, confortos diferentes Que são oferecidos para o cliente, tá? Mas vamos eliminar aí o fato do valor da caneca Vamos botar o preço barato que é vendido hoje Uma caneca dessa aqui é R$25, tá? Uma caneca dessa hoje custa em torno de R$10, tá? Branca, sem personalização, tá? Uma caneca própria para sublimação Custa hoje o mercado em média R$10, tá? O custo para eu personalizar Vou gastar aí, vou botar redondo, né? Por alto, R$1, tá? Papel, tinta, desgaste da manta Vou gastar R$1, tá? Vou ter aí, custo operacional, vou botar mais R$1, você vai gastar aí No redondo, R$12, tá? Você vai vender aqui por R$25, tá? É uma margem aí de mais de 100%, tá? Poucos negócios Poucos negócios Tem uma margem de 100% A dificuldade na sublimação A margem é muito boa Mas muito boa mesmo Poucos negócios Poucos segmentos Eu aqui não tenho uma margem nem perto disso A margem da gente que é distribuidor É lá embaixo Tem outros negócios De outros segmentos completamente diferentes Também, nenhum deles Eu tenho uma margem nem sequer perto disso Então, pra quem faz sublimação A margem é muito boa Qual a dificuldade de quem tá começando? É conseguir vender o produto Muita gente se apega na dificuldade de fazer Cara, fazer a caneca é muito fácil Vocês têm... A gente tem aqui no nosso canal Só no nosso canal Fora os outros canais na internet Só no nosso Mais de 400 vídeos Tutoriais Então, é muito simples fazer Uma caneca Uma camisa Uma capa de celular Uma sandália Não tem dificuldade Você vê que é algo muito simples Seguindo passo a passo É mais fácil do que fazer um bolo Não tem o que fazer Tá? Então, a dificuldade é vender Tá? E aí muita gente se perde nisso Então, se você Focar Uma boa parte da sua energia Na venda Você vai ganhar dinheiro Dá pra ter retorno Os nossos clientes Que se atentam a esse ponto Que é Gastar bastante energia Em como vender o produto Tá? Muita gente fica focado Em baixar custo Custo, custo, custo E ele fica tão noiado nisso Tão... Perseguindo essa redução de custo Que ele começa a querer Produzir algumas coisas Que ele perde muito tempo Produzindo Pra economizar muito pouco É muito mais lucrativo Você não produzir Já comprar pronto Algumas coisas Tá? E... Focar-se a ter o tempo Em vender Tá? Vou dar um exemplo aqui A gente vende Uma infinidade de produtos Quantos eu fabrico aqui? Nenhum Por quê? Simples Porque o nosso foco é vender Se eu for perder energia Perder tempo Quebrando a cabeça Em fabricar produtos Eu perco O meu ponto principal Que é vender produto Tá? E aí vira um inferno Então Analise bem Na hora de você começar A trabalhar Com sublimação Por exemplo Almochaveiro Muita gente quer começar A fazer o almochaveiro Massa Se você se especializar naquilo Ter uma linha de produção Daquilo É uma coisa Mas você vende 500 itens Laca, caneca, camisa Sandária Capa de celular Azulejo Pedra Vende um monte de coisa E aí Não Eu vou parar agora Que eu vou fazer 50 almochaveiros Compra pronto Porque Aquele tempo Que você parou Para fazer 50 almochaveiros Você pega ele Vai Focar em vender Porque não adianta Você ter um produto Barato E bom Se você não consegue vender No final O importante é A venda Tá? A produção A qualidade Isso são argumentos Para a venda Porque no final O que importante É vender Tá? Então se eu faço A caneca mal feita Vai atrapalhar em que? Na venda Se eu tenho Compro de um fornecedor Que ele Tem uma caneca De baixa qualidade O que é que vai acontecer? Vai atrapalhar Na venda Perdão Se minha máquina Começa a dar problema E a sublimação Não fica legal Vai atrapalhar Na venda Tá? Então você tem que focar E sempre Ter o teu objetivo Na venda Porque o lucro É muito bom Desde que você Consiga vender Tá? Então Foque seu objetivo Em vender Tá? Foque Canaliza sua energia Em vender Ah, mas não estou conseguindo Cara, na internet Você vai ter aí N tutoriais N dicas De consultores De venda Tá? Esqueça a sublimação Consultores de venda Que vão te dar aí Várias dicas Para você conseguir Vender Você conseguir Pesquisar um nicho De mercado Que você vai explorar Tá? Porque o preço Tá muito atrelado A concorrência Então se você consegue Atacar um nicho De mercado Que ninguém ataca Você tá nadando ali Abraços largos No mar Livre Não tem concorrência Você bota o preço Que você quiser Tá? Teoricamente Porque você consegue Ter uma margem Muito melhor Tem cliente Vendendo a 50 reais Imagina comprar Caneca a 10 Vender a 50 Qual é o segmento Que tem uma margem Absurda dessa? Não tem Tá? Não tem Então O segmento De sublimação De personalizados Em geral Ele é extremamente Lucrativo Desde que você Consiga vender Saia da mesmice De vender Caneca Por vender caneca Foque num segmento Se especializa Naquele segmento Que você consegue Ter uma rentabilidade Muito boa Muitos clientes Começaram com Uma preçazinha Inúmeros Já perdi a conta Começaram comprando Uma preçazinha Simples de caneca Hoje estão trabalhando Com um grande formato Tá? Por que? Ela começou A focar em segmentos Começou a expandir Pegou uma preçazinha Plana Depois pegou Uma impressora A3 E aí foi aumentando E hoje em dia Tá Grande formato Por que? O foco dele Era vender Tá? Então Foque nisso Em vender Porque A lucratividade É excelente Me mostra Vou repetir Me mostra Um segmento Que você compra Um produto por 10 Gasta 2 Vamos botar Vamos botar Que você gastou 5 reais Pra personalizar Bem caro Com custo de tudo E você consegue Vender por 50 Não tem Não tem um segmento Que tem uma rentabilidade Dessa Então Se você tem É desenrolado em vendas Cara O segmento Você entrar É isso aqui Porque a margem É extremamente alta Pra quem tá vendendo A caneca Tem uma rentabilidade Vai ter muita gente Reclamando Ah mas Não tá tão Você tá reclamando Que você não tá conseguindo vender É onde eu tô batendo A tecla no vídeo Foque em vender Se especialize em vender Porque a fabricação Na caneca A dactamisa É simples Você vê aqui os vídeos Não tem o que fazer Tá Então Se você gostou do vídeo Se inscreve Marca aí No sininho Compartilha Com os amigos aí Nos grupos do WhatsApp Tá Qualquer dúvida Manda nos comentários Ou pelo nosso WhatsApp Que vai estar aqui embaixo Forte abraço Fique com Deus Até a próxima Tchau